Ah, lindíssimo. O meu jardim está... está magnífico. Digno da deusa Isis. Tamanho a sua beleza. Realmente muito bonito. Parabéns pelo trabalho muito bem feito. Muito obrigado, senhor. É uma dádiva servir aos meus mestres. Estou falando com José Rapu. A beleza desse jardim é mérito dele. Também não é assim, senhor. José só fez o trabalho braçal, mas sem imenso... Fique quieto, Rapu. É muito feio se vangorear pelos feitos alheios. Já você, rapaz, você sim merece todo o meu agradecimento. Fez uma mulher muito feliz hoje. Que bom, senhora. Eu gosto muito de plantas. E... Quanto a mim, Sati. Já que voltou a ser uma mulher feliz, quando vai deixar de ser tão impiedosa com seu marido? Quem sabe... Hoje à noite você não tenha uma agradável surpresa, Botifar. Promete. Vamos ver. O que foi, querido? Uma dor muito forte no meu pé. Aconteceu alguma coisa, senhor? Não, em algo? Não, não. Já tinha sentido antes, mas agora está forte demais. Como dói. O que será isso? Senhor Botifar, por favor, se apoie em mim. Ai, escravo, somente. Eu cuido do meu senhor. Rapu. Rapu, mande chamar o sacerdote pentéferos. Ele é o melhor curandeiro que há. Rápido! Mal posso apoiar meu pé no chão. Ah, que bom que chegou, senhor pentéferos. As dores do senhor Potifar só aumentaram. Não se preocupem. A deusa Bastet há de permitir que a cura se estabeleça. A sua filha também veio. Como vai, senhora? Minha filha Zenate está se preparando para se tornar a próxima adoradora. E pediu para vir comigo para interceder junto aos deuses enquanto pratico a cura. Ah, que ótimo. Fique à vontade, querido. Os deuses estão logo ali. Senhor pentéferos, rápido. Meu marido sofre. Bom, eu vou deixar nas suas orações. Tenho muito trabalho a fazer. Não se preocupe comigo, senhor. Com licença. Se algum dos deuses me contasse onde está José... Procurando alguma coisa, minha querida? Não, não, senhora. É que eu achei que eu tivesse visto um pelicano ali fora. Um pelicano? Onde? Não, não. Eu acho que ele já deve ter voado. E ele não está mais ali, não. É... A Zenate, não é? Isso mesmo, senhora Sate. Seu marido está melhor? Parece que não é nada grave. Potifar vai sobreviver. O seu pai disse que pode curá-lo. Que bom, fico feliz. E eu, então? Ai, o sumo sacerdote acaba de me livrar de uma garra afiada que espremia meu coração. Meu pai é um grande médico. Gostaria de ver o meu jardim, a Zenate? Ai, ficou tão lindo. Jardim? Pode ser. Muito lindo mesmo. Que perfume. Um dos escravos de Potifar finalmente deixou como eu queria. Um jovem talentoso, vindo de uma terra de estanho. É mesmo? Senhora Sate. Seu marido quer lhe ver. Ele está melhor? Ainda sente um pouco de dor, mas vai voltar a caminhar, não se preocupe. Muito obrigada, Sr. Penteferis. Eu nem tenho como agradecer. Imagina. É minha obrigação. Por favor, me acompanhe. Vou esperar aqui, pai. Gisele. Gisele. É pra você. Eu não parei de pensar em você num só momento, Zenate. Também. A última vez que nos vimos foi tão triste. É. Desculpe se eu fui tão ríspido. Mas é que não é fácil saber que você pretende se tornar uma sacerdotisa. Eu nem sei se quero mais. Por minha causa? É claro que é por sua causa. Mas que esperança eu posso ter de me casar com uma mulher da nobreza? De ter filhos com a mulher que eu amo? Aqui eu sou apenas um escravo, Zenate. Não me importa se é escravo ou nobre. Você é o homem que eu amo. Não me importa se é escravo ou nobreza? Não me importa se é escravo ou nobreza? Não me importa se é escravo ou nobreza? Não me importa se escravo ou nobreza? Obrigado.